Olá, galerinha do sétimo ano, espero que todos estejam bem. Vamos aí começar nossa aula de história, capítulo 3, a cultura medieval. Quero pedir que você pegue seu material didático, seu livro, página 29, para que você possa acompanhar aí, nós vamos iniciar aí a nossa contextualização, falando um pouco sobre o poder da igreja no período medieval. Primeiro a gente começa a abordar que na Idade Média a igreja católica dominava todo o cenário religioso, ela era a detentora do poder espiritual e também ela influenciava o modo de pensar e o comportamento também das pessoas na Idade Média. A igreja dominava a mente dos homens, ela controlava o ensino e tinha um domínio sobre todas as obras escritas, que a maioria era em grega, latim e também hebraico. Os monges viviam em mosteiros e eles eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Então nós podemos observar aí que a igreja exercia uma grande influência sobre as pessoas. Essa religião católica, ela se expandiu e atraiu muitos adeptos e se torna na Alta Idade Média hegemônica. Então ela tinha toda uma estrutura política, ideológica, cristã, tá certo? Existia naquela época que nós chamamos de teocentrismo, que era a doutrina da crença, que tinha Deus como centro de todas as coisas. Então nós podemos perceber que havia aí a divisão do clero, havia o clero que nós chamamos secular, em ação com a sociedade, e o clero regular, que era uma comunidade isolada dos mosteiros. Como eram as características do clero regular? Era formado pelos sacerdotes, monges ou freiras, viveu isolado nos mosteiros, nos conventos, obedecia a uma regra de vida. Então esse regular, eles não tinham contato com as pessoas lá fora. Os mais importantes deles nós podemos citar que eram os beneditanos e os franciscanos. Ele dedicava o tempo todo da vida dele para a parte religiosa e também para a realização de atividades também agrícolas, como o pastorio. Já o secular, pessoal, era formado por sacerdotes que viviam fora dos mosteiros, tá certo? Os cargos seriam o papa, que era o cargo mais alto da hierarquia, os arcebismos, que eram responsáveis pelas províncias eclesiásticas, e também os paróquios, que eram os padres responsáveis também pelas suas igrejas, pelas paróquias, ok? Ainda mais um pouco à frente, acompanhando aí pelo seu livro na página 30, nós vamos falar um pouco sobre o Tribunal da Santa Inquisição. O que foi esse Tribunal da Santa Inquisição, tá? Ele surge no século XII, né? Esse Tribunal do Santo Ofício, ele era responsável de punir todos os que estivessem contra ou atentassem à igreja, tá certo? Eles se organizavam, né? Pra ir contra e combater as heresias, que eram as interpretações rejeitadas como as falsas doutrinas. Os tribunais da Santa Inquisição, eles tinham uma missão, que era descobrir e julgar todos os hereges e punir aqueles que não obedecessem, tal que a igreja determinava. Então, todas as pessoas, ou qualquer doutrina que surgisse contra o que a igreja pensava, eles chamavam de hereges, tá bom? E eles tinham, pessoal também, instrumento de tortura nessa Santa Inquisição, justamente pra punir, tá certo? Aqueles que eles diziam que eram hereges, que iam contra os ensinamentos. O que é que a igreja fazia? As pessoas eram submetidas, muitas vezes, à excomunhão, né? A Inquisição, ela revelou uma reação da igreja católica, que começaram a circular na Europa. Eles tinham o candelabro, que era uma peça de madeira, formado de triângulo, onde a vítima era colocada de pernas abertas e forçada para baixo. Isso era uma forma de tortura. Era uma das formas usadas para punir as bruxarias, né? Vocês têm uma imagem aí no livro de vocês, na página 30, que é uma imagem de Joana Dark, né? Sendo queimada na fogueira, tá certo? Por que ela foi queimada? Porque ela foi considerada uma bruxa. Eles tinham também a tortura também em água. O réu preso à mesa, né? Durante o interrogatório, era dado a água até o seu ventre se partir, né? Era muita crueldade, realmente. Tinha também outros instrumentos, também a roda, né? Era outro instrumento de tortura que a Santa Inquisição usava. Era uma das mais utilizadas, né? Forma de tortura da antiguidade. Existiam evidências de sua utilização na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha, né? Entre o ano de 1100 a 1700. Podia ser usada também de duas formas. Quebrados os ossos das juntas, né? Da vítima, como vocês podem ver aí, acompanhar na imagem. Os pulsos, os joelhos, os cotovelos, né? Que eles pudessem ser traçados entre os ralos da roda. Estando a vítima nua, né? Com os membros traçados, a roda era suspensa e ficava exposta em praça pública ou em locais chamados de docas, né? De execução. Então, as vítimas, elas agonizavam até a morte. Muitas vezes com todos os seus ossos expostos. Isso nós vimos a questão da igreja, né? Quem era contrário aos ensinamentos da igreja. Aí vai surgir, pessoal, outras doutrinas também. Que nós vamos abordar agora. É um pouco das características dessas outras doutrinas que surgiram, né? Acompanha aí. Nós vamos ver aí o monofisismo. A definição era uma doutrina da qual eles atribuíam a Jesus uma só natureza. Eles negam a trindade, né? Eles dizem que Jesus é somente divino. Tem o nestorianismo também, segundo a qual, pra eles, Jesus Cristo é, na verdade, duas entidades vivendo no mesmo corpo, né? A humana, Jesus e uma vida divina, que seria Cristo. Nós temos também o sabelianismo, né? Eles defendiam que Jesus era o Deus. Não eram pessoas distintas, mas sim eram aspectos ou modos diferentes do trato da divindade, né? E também nós temos o trinitarianismo, que crêem em Jesus como a segunda pessoa da trindade divinda. E também, pessoal, a igreja se sentia ameaçada por essas ideias, né? Porque as pessoas discordavam dos ensinamentos católicos e contestavam o poder da igreja e do papo. Então, por isso que essas pessoas eram chamadas de herége. E eles tinham esses cartigos, né? Eles eram perseguidos, torturados e também levados à morte por encontro à fé que a igreja lá pregava, tá certo? É, isso aí foi um pouco da nossa explicação aí do nosso capítulo 3. Eu espero que eu possa ter contribuído aí um pouco com vocês. Leiam o capítulo em casa, façam seus fichamentos, seus apontamentos, tá? Espero que logo mais, né, eu termino aqui com essa mensagem. Fiquem em casa. Se o vírus não encontrar ninguém, pessoal, ele vai embora, tá? Então, até a nossa próxima aula. Eu espero que logo, logo isso passe e nós possamos nos reencontrar. Temos as nossas aulas presenciais, tá? Quero dizer que estou com saudade de todos. Um beijo e até a nossa próxima aula. Espero que todos estejam bem, suas famílias. E tchau!